Vixe, lá vem. Manda bala. Isso é jeito de atender o telefone? Desembocha, mãe. Solta o sermão. Tudo bem, mas foi você que pediu. Eu disse pra você tomar cuidado com o que fala pra imprensa sobre o seu pai. Hoje era a oportunidade perfeita, filha, pra amenizar tudo. Mas não, você só reforçou o que andam dizendo sobre você. É como eu me sinto. Ah, larga de ser tão teimosa. Puxou ao pai, só pode. Ele sempre foi determinado demais e nunca admitia quando errava. O que isso tem a ver, mãe? Tem a ver que ninguém gosta dele. Seja cuidadosa, Kali. É. Obrigada, mãe. Vai lá, Kali. Tchau. Casper. Você lidou bem com a situação Davidoff hoje. Ah, é? Falar sobre personalidades fortes em vez de problemas familiares, que é igual ou em outras equipes. Foi esperta. Sim. Bom, sempre me fizeram essa mesma pergunta a vida inteira. Já meio que decorei a resposta. O pessoal de RP que se cuide. Nada. Prefiro continuar pilotando. Bem feito. E de novo, parabéns por contornar o assunto. Eu lamento por ter tido que fazer isso. É relevante. Pra mim, não. Obrigado, Kali. Relaxando? Ei. Oh. Foi mal. Quase me matou de susto. Foi sem querer. Estudando o circuito? É. Parece que não gostam de retas curtas aqui. Você não se importava, né? Eu amo essa mista. Sempre mando bem aqui. Bom, ou mandado. Como você tá, Davido? Eu? Tô ótimo, cara. Curtindo a vida. É, claro. Conhece a sensação de abandonar tudo isso, né? É, foi a decisão mais difícil que eu já tomei. É. Bom, é. É tipo isso. Mas... Eu não escolhi, Casper. Eu não escolhi. Eu sei. Mas você voltou, né? O que que tá achando? Altos e baixos. E nosso antigo companheiro? É, vai saber. Ele não tá feliz aqui. É, ele ainda acha que pertence a uma equipe de ponta. Nunca superou. Esse é o problema. Escuta, eu... Posso conversar com ele. Claro, se achar que pode ajudar. Ah, é... A situação é meio delicada. Aham. Sim. É, eu entendo. Não, Devon. É sério. Ah, pode deixar, cara. É, precisamos do seu comando nisso. Aham. 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 Tchau, tchau. 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 E o Alexander Albon pega o último lugar no grid. E agora é hora de ir pra pista. Noite linda hoje aqui no circuito de Marina Bay. Em breve vamos acompanhar o Grand Prix de Singapura. Isso mesmo, David. Embora não haja tantas surpresas no topo da tabela no momento, temos muitas coisas para prestar atenção no pelotão mais abaixo. Com certeza vou ficar de olho no Aiden Jackson da Conner Sport, que está longe de ser consistente nessa temporada. Você sabe o que fazer, Aiden. Vai com tudo. Mostra do que é capaz. Tchau. 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 Muito bom. Uma posição à frente. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Agora podemos usar o DRS. Ele está disponível. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em alguns segundos por volta. Continue assim. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Certo, você está entre os dez melhores. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tchau, tchau. Essa é a sua última volta, última volta da corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí